Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo notícias do mercado de criptomédia. Estou utilizando o site BIM Cripto com o tema. Campeonato argentino de futebol cela, acordo inédito com Tiles e muda de nome. Lembrando, gente, que eu invisto em Tiles e o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. É um projeto que trabalha junto com o mercado esportivo e eu penso que a longo prazo pode trazer bons resultados. Não é porque um YouTube, um analista ou qualquer outra pessoa falou para você investir no ativo que você tem que investir. Faça você seus próprios estudos e vê se realmente o ativo se encaixa nos seus fundamentos. Vamos ler essa notícia aqui do campeonato argentino que fez um apoio, um acordo com a Tiles. A Federação Argentina de Futebol inseriu na plataforma de fantokensocios.com no nome do seu principal campeonato de futebol. A liga mais prestigiada do futebol argentino está ganhando um novo patrocinador e com ele um novo nome. Anteriormente chamada de Primeira Division, o campeonato é o principal da Argentina e existe há mais de 100 anos. Agora a liga assinou um acordo com a Tiles, criadora do aplicativo de engajamento de fãs, sócio.com, para reformular toda a sua marca. Já para a temporada de 2021, 2022, a competição irá se chamar Torneiosócios.com. O acordo foi tão forte, galera, que mudou até o nome do torneio. Isso aqui é uma coisa inédita. A primeira vez que eu vejo um patrocinador conseguir mudar o nome de um torneio. A competição é uma das ligas nacionais de maior história e uma das mais antigas do mundo. O agora torneiosócios.com foi a primeira associação de liga de futebol a ser formada fora do Reino Unido e vem sendo disputada desde 1891. Entre aspas. Estamos muito felizes por iniciar essa jornada com sócios.com. É um acordo muito importante, pois é a primeira vez que a liga argentina se associa a uma marca comercial para renomear o torneio. Isso aqui é inédito até para mim, na verdade. Há algum tempo, somos parceiros do sócio.com com a seleção argentina. Lembrando, galera, que a Tiles está sim fazendo o fã token da seleção argentina e de outros países. Infelizmente, o Brasil não aderiu à plataforma da Tiles. Escolheu outra plataforma para fazer o seu fã token. Este novo acordo fortalecerá nosso relacionamento e terá um impacto muito positivo em ambas as partes. Afirmou o presidente da AFA, Claudio Tapia. A parceria entre a AFA e a Tiles foi anunciada em maio deste ano, trazendo a seleção argentina de futebol aos sócios.com. O acordo fez da Argentina a primeira seleção do mundo a estrear um fã token no sócio.com. O time venceu recentemente a Copa América e lançou seu token de torcedor em junho. Tivemos um jogo recentemente entre Brasil e Argentina. Eu assisti, não gostei muito do resultado, mas o jogo até que foi legal. Os fã tokens dos sócios são cunhados na blockchain Tiles e funcionam como ativos digitais colecionáveis. Eles permitem aos seus donos acesso exclusivo a recompensas VIPs, promoções, recursos de realidade aumentada e até mesmo direitos de voto em inquéritos oficiais da equipe. Isso aqui é a tendência da digitalização do mercado esportivo em tentar trazer o torcedor para mais perto do seu time. Os benefícios adicionais incluem ingressos para jogos e competições com outras pessoas na plataforma sócios.com. A Tiles agora possui parceria com mais de 40 equipes em todo o mundo. É um projeto que anda expandindo muito. Outros parceiros importantes incluem o Barcelona, Futebol Clube Milan, Atlético de Madrid, Master City, PSG, Juventus, Valencia e seleções da Argentina e Portugal. Recentemente eu tenho todas essas notícias aqui no canal, galera. Todas essas notícias. Recentemente a empresa vem também realizando negócios, não apenas com instituições de futebol, selando parcerias com times de Fórmula 1, UFC e diversos times de cricket. Lembrando também que a Crypto.com fez uma parceria com a UFC, mas foi uma parceria de marketing, não foi uma parceria para criar fã tokens. Do mesmo jeito que a Tiles fez uma parceria com a NBA, uma parceria de marketing, para divulgar a plataforma nos seus eventos. Parece que a empresa está cada vez mais focada no continente americano, assinando acordos com times de hóquei e da NBA de basquete. Então tá aí, galera. A Tiles é um projeto que está crescendo, se expandindo muito. O mercado de esporte ainda está um pouco impactado pelo que a gente anda vivenciando em 2021 e vivenciou em 2020. Só que eu acredito que em 2022, 2023, o mercado pode ter uma boa reagida. E a Tiles já está se desenvolvendo, se expandindo seus negócios para que no futuro, se tudo der certo, o ativo valorize de uma forma bem esperada. Lembrando também que o ativo é deflacionário. De acordo em cada tempo, eu não lembro agora o tempo, esqueci, fugiu da cabeça. De tempo em tempo há uma queima de ativos. Então espero que vocês tenham gostado da notícia. A primeira vez que eu vejo um campeonato de futebol trocar de nome por causa de um patrocínio. Então um acordo que teve entre a Tiles e o torneio de futebol da Argentina. Primeira vez que eu vejo isso. Achei bem interessante. Mostra também que às vezes o mercado esportivo está passando por tantas dificuldades que está aceitando qualquer tipo de acordo para se desenvolver no futuro. Então espero que vocês tenham gostado. O canal foi criado na tensão de compartilhar conhecimento. Não é indicação nem de compra nem de venda. É uma tentativa que eu tenho de transmitir um pouco mais de informação do mercado de criptomoedas e compartilhar. E espero que vocês também compartilhem informações comigo aí nos comentários. Então espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.